Ok, a partir de agora eu respeito total o Minecraft, tamo combinado? Bem que eu sou o canal do BNB, estamos ao vivo aqui no canal do BNB, se você é novo por aqui já se inscreve no canal porque você vai rir da minha cara levando susto, é justo que pelo menos você se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Hoje nós vamos jogar, é isso mesmo que você está vendo na tela, Minecraft, vamos jogar Minecraft, não, não é uma fase comum de Minecraft, não é um mapa comum de Minecraft, me falaram que existe um mod assustador de Minecraft, eu não acreditei, leva ações com Minecraft, ah não dá, eu gosto de Minecraft, Minecraft é o Lego dessa geração, amo Lego, tem muita gente velha que joga Minecraft, é legal sim, mas aí não é o jogo aqui estilo pro canal, mas como falaram, sua estafaria, Eu duvido que eu leve um susto com Minecraft, baixei o mod de Minecraft, vamos começar, vamos parar de enrolar e vamos ver se isso aqui vai me dar susto ou não. Aqui ó, o mod se chama Late, não sei porquê, vamos descobrir agora, qual é o papel de Minecraft? Começou, começou, começou bem direto, eu não sei porquê, ele não mostrou, mas eu começo aqui sentado nessa, nessa maquininha de escrever, Ah, a folha caiu no chão, eu levanto, eu tenho um bonequinho típico de Minecraft, eu não sou, eu joguei Minecraft uma vez, tem ano hoje, então eu não lembro de nada, eu não lembro se eu consigo abrir as coisas, eu não lembro de muita coisa. O quadro bonito aqui não é quadriculado, reparem só, minha casa não é estilo Minecraft, sai coisa de pobre, eu tenho quadro bonitos em casa. Tá até uma janelinha aqui, cadê a janelinha, já me perdi, tá aqui a janelinha ó, tá lá do lado de fora, vamos parar de enrolar, vamos andar, vamos pra frente. Vamos começar, um som bonito. Um quarto numa mansão, é isso? Tá trancada essa porta. Trancada. Vamos andando, muito mal iluminado, vocês já não servem de porra nenhuma, vamos falar a verdade. Eu fui tentando apertar a areia pra interagir e ficar entrando naquele quadrinho, né, porque eu sou burro. Eu quero que o jogo funcione como todos os outros jogos que eu sei jogar. Todas as pá trancada, trancaram tudo. Continuar testando aqui em cima antes de descer, né, eu não vou descer antes de tentar abrir todas as portas. O meu boneco, ele tem um certo problema, ele tenta abrir a porta dando um saltinho, ele não consegue botar a mão na maçaneta, ele pula em cima da maçaneta. Eu tô preso, mano, eu tô preso, eu não tô conseguindo andar. Consegui andar. Meu Deus! Eu tô em casa de novo. Caralho! A fogueira tá apagando. Ok, a partir de agora eu respeito total o Minecraft. Tamo só, tamo combinado? Meu Deus do céu, acabou a fogueira. Tô com medo de sair do meu quarto agora. Abriu. Ai meu Deus, ela tá aqui, mano. Tá bom, eu saio, eu saio. Ela quer que eu saio de casa se eu... Eu me perdi. Eu me perdi, desculpa, eu só me perdi. Ah, meu Deus do céu. Eu só me perdi. Caralho, que merda. Vamos lá. Ok. 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 Caralho, que boa é essa, mano? Estão falando em francês, eu não entendo o francês, pelo amor de Deus. Tá começando o jogo, tá só começando. Eu tô escovando o meu dentinho, ó. Tá bom. Tá começando ali, ó. Tava apresentando os criadores do mapa do jogo. Com muito respeito, depois eu vou ver quem são realmente os nomes dessas pessoas. Eu saí de uma era medieval e entrei num tempo atual. Acho que é isso que tá acontecendo aqui, né? Posso andar? Agora ele deixou andar. Oh, bom dia, Sr. Goodman. Sr. Kruger está esperando você na piscina. Bom dia, Huyton. Estou no caminho. Sr. Kruger. Eu, uh, eu esqueci o meu pedaço. Posso me ajudar? Não se preocupe. Estou seguro que o Jânio irá deixar você entrar nos oficinos. Eu só tenho que acordá-lo primeiro. Mr. Kruger é o nome do, sei lá, do meu chefe. Não sei quem é. Muito sugestivo. Eu tava esperando em cima das escadas, então eu tenho que subir as escadas. Eu não vou falar com todo mundo que eu sou educado. Ok, nada melhor que um café. É um café, sempre é bom. Ou um susto. Um susto sempre deixa você bem acordado. Falar com as pessoas aqui é ruim porque elas travam você. Olá, puta merda. Por que você fazia isso? O que está acontecendo? Oh, oi, Thomas. Eu tenho uma reunião com o boss e eu perdi a minha ID. Você pode me passar? Claro. Boa sorte com o Sr. Kruger. Eu tinha que falar com esse cara porque ele vai abrir a porta pra mim. porque eu esqueci minha chave. E aí eu vou ficar preso aqui, bem sugestivo. É, bem sugestivo. Eu tô esperando em cima das escadas, eu não vou pegar o elevador. Eu também não vou ficar falando com todo mundo, não. Não sou tão educado assim. Vamos falar logo com o Sr. Kruger. Bem firme, Sr. Kruger. Você parece cansado, Thomas. Como você está? Eu pareço cansado, mas olha essas olheiras que você tem aí, meu amigo. Eu não posso passar por aí. Posso? Posso. Então tá. Perdeu, meu amigo. Faça alguma coisa. Tô jogando Pokémon aqui. Ah, vergonha. Será que é aquele é o Mr. Kruger? O Sr. Kruger é esse cara que tá dormindo aqui? Acorda aí, ô. Eu não acho o Sr. Kruger não, mano. Em cima das escadas. Eu subi as escadas, caralho. Tem esse engraçadinho. Tem o cara da olheira. Tem os jogadores de Pokémon. É tudo que eu tô encontrando aqui. Eu vou ter que falar com os caras de baixo que eu falei que não ia falar porque eu sou muito educado. Não quer falar, né? Ah, vamos lá, Thomas. É muito early para começar a beber agora. Você deve ter alguns dias de fora. Deve derramar o café, mano. Esse é o barraman do escritório. Você leu aquele artigo sobre a mansão assombrada? Sim, horrível. Notícias falsas. Provavelmente. Eu espero que ninguém vai investigá-lo. Quem sabe. Você lembra essas rumores sobre a morte da Júnia? Não vou, cara. Eles tão falando de uma mansão mal assombrada. Não sei que mansão é essa. O problema é deles. Não é meu. Vou pegar o elevador. Eu apertei qualquer botão. Foda-se. É assim que você entra no elevador. Você aperta qualquer botão. Você não vai parar onde você tem que parar. Não precisa apertar um botão específico, não. Tudo bem até aqui. Tem uma escada aqui que eu não vou subir. Bem grande o escritório, hein. Bem grande o escritório. Amy Grace. Então por que eu entro a Amy Grace? Mark Kroger. É aqui que eu quero entrar. Oh, Sr. Kroger. Thomas, tem que ter uma hora de uma hora. Você melhor ter o reporte que eu pedi para você. O reporte? Oh, o reporte. Está na minha mesa. Eu vou pegar. Lá de novo? Thomas, isso não pode continuar. Se eu não tiver o reporte na próxima hora, eu não me interromperi-te. Por sua razão, espero que seja melhor do que a última. Vamos lá, eu tenho que achar um reporte. Não sei se é na reportagem, não sei o que é. Na minha mesa. Onde é a minha mesa? Olha, está no meu escritório. Onde é o meu escritório? Eu não tenho a melhor ideia, mano. O banheiro. Eu tenho medo de espelhos. Espelhos nunca é legal. Outros escritórios. Uma coisa que eu não vou fazer é ficar olhando para espelhos. Vamos achar o escritório do Thomas. Smith. Lisa. Todos os Simpsons trabalham por aqui. Antônio Pereira. Antônio Pereira mesmo? Antônio Pereira. Oh, hello, Mr. Goodman. Hello. Achei o meu escritório. Sabia. Está aqui. Uma mão eu digito. Eu digito tudo com uma mão sem dedos. A última vez que eu fiquei sacaneando esse jogo, eu tomei um puta susto. Eu dormi. Olha que ótimo. Eu não quero acordar. Eu não quero mais acordar. Eu dormi o dia inteiro. Eu tomei uma caixa de remédio com um café derramado. Todo mundo derrama café nesse escritório, meu amigo. O do barman é... Eles me deixaram aqui. Deus, eu preciso ir para casa. Eu acho que o elevador ainda opera nesta noite. Ele espera que o elevador esteja funcionando. Eu não. Você vê como o bonequinho do jogo não me representa. Tudo vazio. Alguém tossiu, mano. Não fui eu. Eu me perdi no escritório. Puta merda. Eu me perdi no escritório do chefe. Tudo normal por aqui, mas ele não está aqui. Mas eu vou embora. Eu vou embora todo mundo. Eu vou embora também. E rápido. Vai eu, né? Peça qualquer botão aí. Não, 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 não. Eu acho que não era assim que o elevador deveria funcionar. Meu Deus! Morreu. O elevador caiu. Morreu. Não pude fazer nada. Não, 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 não. Um cara bonitinho. Um cara morto. Outro manequim. Eu voltei àquele salão? Não, eu estou no fundo do escritório mesmo, onde o elevador caiu. Eu quero acessar as câmeras de segurança. Sério, eu não sei se eu quero isso, não. Onde eu vou achar as câmeras de segurança, cara? Por que você não tem um mapa, uma seta? Porra! Câmeras de segurança, onde estão? Considerando o que aconteceu, eu gostaria de não vencer no escuro assim. O que se o suicídio ainda morre? Ele me direcionou assim. Essa briga de luz não me ajuda muito. Mano... Não tem uma luz assim... Mano, meu céu... É a água projetada aqui e eu sei, eu não estou maluco. Mano... 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 Consegui isso aí, que bom, hein. Porra! Consegui isso aí, que bom, hein. Porra! Talvez aqui, aqui as câmeras. Vamos lá, vamos ver o que essas câmeras mostram. Nada. Alguém ali. Alguém flutuando ali, mano. Alguém tava flutuando ali. Atenção, para tudo. Corta. Cortei tudo aqui porque eu já rodei tudo que eu acho que tem espaço aqui. Não achei nada. Já deu três horas de vídeo e ainda não achei que o débito mental tá perdido no escritório. Vocês já sabem, como eu cortei tudo, não tem grandes avanços, mas eu tô aqui num... Parece que é o escritório de um jornal, parece que eu sou um jornalista, né? E dormi, e quando acordei sumiu todo mundo. De repente isso aqui ficou sem luz e meu elevador caiu. Meu elevador caiu e isso aqui ficou sem luz, na verdade, nessa hora. Vou andar devagar. Acordei aqui com esse cara morto. Tinha que ir até a câmera. É, eu não sei se... Eu tinha como ver objetivos aqui, eu não tenho. Não achei mais nada, nem uma mãozinha. Porque nem a mãozinha, quando aparece lá, vocês viram, não tá brilhando não. Quando eu posso apertar em algum lugar. Mais um café derramado. Esse é o escritório do café derramado. Eu vou chamar esse jornal de jornal café derramado. Estou aqui no café derramado. Redação do café derramado. O que eu quero é descer, né? Eu não consigo exatamente descer. Não funciona o elevador. A saída de emergência não abre. Excelente. A saída de emergência que a porta não abre. Correto aqui. Nada também. Tentar pular pela janela não é uma opção. Eu pularia. Uma boa. Cada salinha, né? Olha, me perdi de novo. Eu me perco na localização daqui. Olha, eu me perco na localização daqui. Zoneado. O elevador caindo. Não sei se parece com um terremoto. Porque desabou tudo pra tudo que é lado. Caralho, eu cismo com essa aqui, ó. É o é que eu aperto. Em outros jogos normais, você abre a porta com essa porra desse botão, né? Aqui é com o direito ou subindo na maçaneta. Mais um café derramado, garrafas de água também derramadas, por que não? Alguma coisa não tá fazendo sentido. Tem alguma coisa que tá muito errado aqui. Achei. Ah. eu achei achei uma coisa que é um celular não sei se quero atender o celular vou atender e a liga e eu tô pedindo para ele atender o café derramado mais um café derramado a cabeça sem almoço cadê o telefone só tinha uma ligação não podemos tentar agora ligar para a polícia e estilo rio quem continua aqui não tem ninguém aqui não é que agora o da que acontece é que vai querer sair pelo estudo de ventilação é isso mesmo e até essa por aqui eu vi isso aqui há muito tempo depois de ter saído ó e aí 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 Eu teria medo de alguém no escritório uma E aí E aí E aí E aí E aí dá pra você ver o secretário eletorna que atendeu luz realmente pronto isso garoto que susto agora começa a jogar golden nike caralho morri pelo menos no jogo eu sou um vampiro tem que ligar a eletricidade vamos ligar a eletricidade fácil tem um interruptor de eletricidade no inicio dos andares aqui ó mas não ta a mãozinha liguei, o andar acontece ah não mano, vou ter que começar a andar de novo feito retardado não sei em que andar estou ah eu to no andar das salinhas ainda tem a minha sala eu acho como é que é a minha sala onde eu dormi aqui ó minha mesa meu café derramado então vou abrir um jornal café derramado ou um blog bom voltei a ter reflexo não é nada na minha sala vou ter que entrar em cada sala então essas�as não isso tem oKeItem oi é é oi Rr por que tem manequins em todas as salas? Manequins não são exatamente o que eu chamaria de amigos Será que agora eu consigo sair não né? Eu sou insistente Toda sala tem um manequim Pronto eu cortei o jogo e estou de novo por que mais um enigma eu fiquei muito preso Então aqui o enigma dos interruptores Eu acho que a ordem agora é essa que eu vou tentar Sério eu já rodei isso aqui mas de novo 30 horas Eu sou meio leso Tenho quase certeza Não que seja fácil, não é fácil Então o celular deu uma pausa na gravação Eu espero que ele não tenha estragado a porra da minha gravação Porque a bateria dele está acabando Dois Três Parece que eu estou acertando sim né? Parece que sim Parece que alguém não gostou muito de eu estar acertando os interruptores Sensacional quem fez esse mapa antes de eu apertar essa porra que alguma coisa acontecer Porque quem fez os enigmas fez precisa demorar mesmo Porque você perde o medo, você desambienta E aí você olhava mais E aí você olhava mais Juntou uma porta bateu A porta de emergência abriu Os manequins saíram da linha Não gostei da escada abrir Não gostei da escada abrir Agora eu não quero também mais Quero pelo elevador Não está funcionando Está a escada mesmo Alguém me mateu Fui empurrado a escada abaixo Apenas deixe-me sair Apenas deixe-me sair O jogo é bem grande Não sei o editor Vai começar tudo de novo Puta merda 500 salas Banheiro Eu só quero sair só mano Apenas deixe-me sair 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 Duas salas retas Duas salas retas O corredor vão para a esquerda Mais uma salinha aberta ali Depois uma salona de reunião aberta aqui Um janelão Tem um manequim Aqui a luz voltou Apaga Meu Deus Os manequins estão pensando A ficar meio agressivos Os manequins estão pensando A ficar meio agressivos Apenas deixe-me sair Apenas deixe-me sair Apenas deixe-me sair Deve ter que achar fusível Para abrir essa porta aqui Possivelmente Tem luz aqui Deve ter que estar faltando Alguma coisa aqui Deve ter Eu já fui no banheiro Apesar de ter levado um outro susto Caralho Caralho Saiu um esqueleto aqui mano Peguei um cartão de ar Um cartão para abrir aquela porta lá Pronto A sala do Krust Eu tenho que tentar Essa é a única maneira Deixa eu dar um olhar aqui Antes de você ter certeza Que é o único caminho É o único caminho mesmo Agora você não consegue pular Agora você não consegue pular Né? Ah Ué Tchau 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 Pulei isso tudo pra quê? Pra nada Brinquei de pular Consegui sair Outra merda Estou no estacionamento Aparentemente o estacionamento Do café derramado A garagem do prédio Até pela boa iluminação Você vê que a gente se mantém no prédio Nenhum café derramado Ele está aqui Os carros podem me salvar Posso dirigir o carro? Não posso dirigir o carro? Nenhum café derramado Que é o nosso sinal clássico De que estamos no prédio do café derramado Mas Porra Porra Então pra não ficar todas as vezes Eu vou gravar até conseguir passar Vou cortar todas as vezes Vou botar só a parte que eu consegui passar Finalmente Dessa porra Vamos tentar Vai ser agora Vocês só vão estar vendo a parte que eu consegui passar Vou botar só a parte que eu consegui passar Vou botar só a parte que eu venho A parte que eu consequences Vai ser menos Vai ser másno Não podar só o espaço Letra Conheça o espaço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.